Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é favoritos de abril Eu não sei vocês, mas eu fico com uma deprezinha assim, sabe? De assistir, de gravar vídeo de favoritos Porque significa que o mês está acabando E abril passou voando Foi tanto feriado aí Que nossa, voou demais E me dá até um... Um negocinho assim, né? Daqui a pouco é Natal, tá gente? Só pra constar, tô brincando Bom, então com o fim de abril também está chegando o fim do VEDA Estamos na última semana de VEDA E eu vim aproveitar pra dar um recadinho pra vocês Com essa introdução aí que eu tô dando Eu sei que estou devendo dois vídeos aqui no canal do VEDA Eu tive imprevistos e imprevistos acontecem Mas aí eu fiquei pensando Será que eu posto dois vídeos em um dia Simplesmente por postar porque estou devendo Ou sigo com os vídeos até o dia 2 de maio E cheguei a uma conclusão que eu vou até o dia 2 de maio Eu acho que não seria tão legal eu postar dois vídeos em um dia Acho que ia ficar muita coisa, sabe? Aí pensei que vocês não fossem querer assistir dois vídeos em um dia só Então achei melhor prolongar até o dia 2 de maio O que vocês acham? Me deixem aqui nos comentários Então, mesmo assim, tá acabando Que tristeza, né? Passou muito, muito rápido Eu espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos Que eu tô fazendo com bastante carinho pra vocês É claro que sempre tem que dar alguma coisa errada Se não, não sou eu Tô brincando Mas... Eu vou postar os 30 vídeos, tá? Podem ficar tranquilas Bom, então eu chego de falar Porque eu já falei demais A introdução tá enorme Eu sempre falo muito Me perdoem Então vamos lá pros favoritos Muitas coisas vocês viram naqueles top 5 Tá? Mas é porque eu realmente tô gostando muito desses produtos E eu usei bastante eles no mês de abril Então eu acho que vale a pena mostrar pra vocês Ou mostrar novamente, tá? Os que já apareceram aí Eu acho que realmente vale a pena Tá? Então vamos lá Primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês Foi um produtinho que eu comprei na Liberdade Eu gravei vídeo de comprinhas na Liberdade E eu simplesmente amei Tipo, não vivo mais sem Que é o BB Cream da Latika Ele tem FPS 44 E a minha cor é bege médio É simplesmente o melhor BB Cream que eu já usei na minha vida Tipo assim, é o melhor Eu nunca usei aquele da Missha Até porque eu acho ele, tipo assim, muito caro O preço de base aí, base cara Então eu nunca testei Mais de BB Cream Tipo, com preço acessível Esse aqui com certeza é o melhor Tá? Ele tem um cheirinho Muito maravilhoso Tipo, um cheirinho perfumado Mas não é enjoativo E ele é muito bom Ele tem uma cobertura muito boa Tipo assim, cobertura leve à média Você pode construir camadas com ele A pigmentação dele é muito boa Cobre super bem Ele é simplesmente incrível Seguindo aí nessa linha de base e tal BB Cream O que eu tenho pra favoritar pra vocês É a base da Dazzle Que eu recebi Que é a Light Skin BB Base BB Base Não sei Que é aquela base de efeito segunda pele Cobertura leve E ela tem essa mesma pegada de BB Cream Que é tipo uma cobertura bem levinha E eu achei ótimo pro dia a dia Eu adoro cobertura mais levinha pro dia a dia E à noite eu sempre capricho mais na cobertura Então essa aqui pro dia a dia também Eu achei muito boa Deixa a pele bem bonita Não deixa a pele bem sequinha Eu acho que tem que aplicar aí um pó Principalmente se você tem pele oleosa Mas dá pra usar Quem tem pele oleosa consegue usar sim Eu só acho que tem que matificar um pouco com o pó Pra quem não gosta muito né Desse acabamento mais Desse acabamento menos sequinho Tá? Mas é muito boa A minha cor é a médio 02 E eu tô simplesmente apaixonada Eu uso três pumps dela Dá pro rosto inteiro E cobre ok assim Sabe? Bem dia a dia mesmo É maravilhosa E se vocês tiverem curiosidade em testar Quiserem adquirir algum produto dessa marca Eu vou deixar os contatos da Vera Aqui no box de informações Porque ela é incrível Ela é a minha consultora da RinoD Tá? E ela que me manda esses produtinhos maravilhosos Então eu vou deixar os contatos dela aqui embaixo Porque sério Vale a pena adquirir Porque realmente me surpreendi com os produtos dessa marca São muito bons mesmo Bom Próximo produto também da Dezel Eu disse pra vocês que eu fiquei muito surpresa E é o corretivo Cover Plus Que é aquele corretivo cremosinho Que eu já mostrei mil vezes aqui no VEDA Aqui no canal Que é o corretivo de alta cobertura Ele é dessa embalagem assim ó Pequenininha Tá vendo? Ele é bem cremosinho mesmo E ele cobre super bem É sério Toda vez que eu aplico Eu fico chocada com a cobertura disso aqui Porque ele é muito bom E ele não fica seco também embaixo dos olhos Sabe? E eu gosto de aplicar com a esponjinha úmida Então ele não dá aquela sensação De que vai craquelar Sabe? E ele tipo assim Não craquela com facilidade É muito bom mesmo E cobre super bem Eu tenho bastante olheira E eu tenho uma olheira Que aqui no início Ela é mais fundinha Sabe? Então, nossa Pra mim Deu super certo Eu tô amando esse corretivo aqui E super recomendo pra vocês E a minha cor também É a médio 02 Bom Vou pra sombra agora E obviamente Eu tinha que favoritar O quarteto da Dezo Eu sei que eu tô trazendo Muitos produtos da marca Mas é porque eu recebi Faz pouco tempo Vocês sabem Vocês viram o vídeo aí De recebidos Tá aqui no canal E eu realmente Peguei os produtos Pra testar Tô testando alguns ainda Qual a melhor forma De usar e tal Então Eu acho legal também Trazer marcas diferentes Aqui pro canal Né? Vocês podem ver Que meu canal Ele é bem variado Em relação a produtos Então tem produtos Importados caros E tem produtos Tipo assim Super baratinhos Então Eu acho que é legal Trazer essa mistura aí De produtos Bom Então voltando Vou favoritar o quarteto Porque as cores São super coringas Você pode fazer maquiagem Tanto pra dia Quanto pra noite Inclusive ontem Foi ao ar Uma maquiagem Usando só os produtos Da marca E eu usei esse quarteto E vocês gostaram muito Da minha maquiagem Então obrigada E tô simplesmente amando Fora que o tamanho dela É muito incrível É bem pequenininho Então na Necessaire É maravilhoso Porque Já que eu posso fazer maquiagem Tanto pra dia Quanto pra noite É tipo assim Uma paleta coringa Sabe? Aquelas que você tem que ter Bom Próximo produtinho Que eu tô amando também E é uma paleta de sombras É a paleta de sombras Da Urban Decay Que é a paleta Com a Aguinha Stefani Que eu falei Que eu ganhei de aniversário Do meu namorado E gente Eu tô Tô muito apaixonada Essas aqui São as cores da paleta São cores neutras E tem três cores diferentes Aqui Que é o rosa O azul E o dourado Que também são cores Muito bonitas E gente Urban Decay É sensacional É tipo assim Minha marca importada Favorita de sombras Já falei isso pra vocês E o que eu gostei muito Dessa paleta É que a pigmentação dela É incrível A pigmentação da Urban Decay É muito boa Mas eu achei essa paleta Com as sombras Um pouco mais aveludada Do que as outras Sabe? Do que a Naked 1 E a Naked 3 Que eu tenho E eu tenho a Smoker Também Então assim Eu achei elas um pouco Mais aveludada Um pouco mais pigmentada É simplesmente incrível Parece que a sombra Ela desliza Sabe? Quando você vai esfumar Tipo assim Ela facilita o esfumado É simplesmente maravilhosa Muito maravilhosa Bom O próximo produtinho Então é um batom E é o batom vermelho Que eu estou usando Então se você não viu O meu top 5 de batons Eu mostrei ele lá E tipo Eu estou amando É um batom da MAC Para a coleção da Charlotte Olympia E essa coleção Já saiu das lojas Já faz um tempo Mas como eu disse Nesse vídeo De top 5 de batons Eu comprei no Outlet Da Steloder Que fica em São Paulo E esse Outlet Vem de MAC Que são as marcas Da Steloder Então é MAC Smashbox Clinique E tem a parte de perfumes Tipo Michael Kors E tal É tipo assim Um Outlet muito bacana Com preço incrível Eu paguei R$48 Nesse batom aqui E é o vermelho Mais lindo do mundo Virou o vermelho Da minha vida E é esse tom aqui Fica muito maravilhoso É tipo um vermelho sangue E o que eu mais gostei dele Além da cor Que tipo assim Eu me encontrei no vermelho É a embalagem Porque normalmente A embalagem da MAC É redonda É tipo Mais arredondada E preta E essa aqui Ela é transparente O miolo dela Miolo O meio dela É dourado E tipo Olha isso É muito maravilhoso Então é da Charlotte Olympia E ele chama Leading Lady Red Tá Eu vou deixar o nome Aqui embaixo Pra vocês E é um batom mate E é esse batom aqui Ele é maravilhoso E eu estou amando Bom meus amores Então Esses foram meus Favoritos Favoritos de abril E eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Das diquinhas Enfim Se você gostou Do vídeo Não esqueça De clicar em gostei E de se inscrever Aqui no canal De me seguir Nas redes sociais O meu Instagram Arroba Barbarabove Facebook Blog Barbarabove E gente Se você é novo Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve Porque essa semana Que é a última semana Do VEDA Vai ter vídeos Muito bacanas Aqui no canal Inclusive Eu vou trabalhar No dia 1º de maio Que é feriado Então eu sou maquiadora Vou trabalhar E eu acabei De arrumar minha maleta Então eu vou gravar Um vídeo Abrindo a minha maleta De maquiagem Atualizado Eu acho que vocês vão gostar Bastante Então Se você não é inscrito Se inscreva Para você não perder Esse vídeo Que vai ficar muito bacana Tem muita coisa Diferente aqui na maleta E eu sei que vocês vão gostar Então é isso Um beijo E até amanhã Tchau Tchau